E o Jorge dormiu agorinha e hoje vou passar meu domingo fazendo um meio mundo de coisa, porque ó Eu tenho minhas malas pra desfazer, colocar as coisas de volta, colocar a roupa que eu não usei de volta no guarda-roupa de Jorge também Ajeitar isso aqui, ajeitar a cozinha, limpar a cadeirinha, lavar prato Fazer, terminar tudo em ordem E eu vou começar a dar almoço ao Jorge, porque ele só come fruta, né? Aí eu vou começar a dar o almoço, que eu era pra ter começado, mas eu fiquei meio receosa entre dar fruta e almoço ao mesmo tempo Aí eu vou começar a dar o almoço agora É isso, minha gente, cada um tem seu domingo E eu sempre gostei do meu domingo fazendo minhas coisas, ajeitando minha casa, fazendo feira, não vou comprar as coisas Eu deixo pra fazer tudo no domingo E fazer comida, fazer tudo, eu gosto de fazer no domingo Pois é Aí eu vou... eu tô ficando rouca Acho que por causa da viagem que eu tô meio... tava ficando meio rouca, a garganta tá ficando ruim Então considerem E aí é isso Boa, que vocês não tem noção Ele só... na comida, ele come olhando pra água Ele só quer água o tempo todo Vou fazer hoje também Arrumar esse quarto dele Tá revirado, porque a pessoa quando chega de viagem sai colocando tudo nos cantos Ai, dá nisso Cadê a babá? Gente, hoje tem babá Mas eu gosto de ficar com ele sozinha E outra coisa também Quando eu digo que eu vou arrumar a casa Vocês ficam, meu Deus, não tem ninguém pra te ajudar? Tem também Tem também, mas final de semana eu prefiro arrumar Até dia normal de semana eu prefiro fazer minhas coisinhas Porque tem coisa que só eu vou saber fazer Aqui dentro de casa Então, é isso Tipo, botar minhas roupas no lugar certo Eu tenho essa coisa na minha cabeça Então eu sempre gostei de fazer minhas coisinhas Eu amo purê de batata Mas eu gosto do que eu faço É isso, galera Eu gosto de fazer minhas coisinhas também E na cozinha principalmente Minha cozinha Minhas coisinhas da cozinha Sou apaixonada Então agora eu gosto de lavar prato Eu amo cozinhar Gordei de deixar minha cozinha toda bonitinha Eu fazia as coisas Minha sempre foi muito organizada E aí eu peguei essa mania de casa com ela De fazer minhas coisinhas em casa com ela Tanto é que quando eu fui morar sozinha Fazia assim Quando eu fui ficar com o João em Petrolina Que a gente alugou um apartamento Tudinho Aí eu comecei a comprar coisa de casa, né? Porque eu morava com a mãe e eu não tinha nada E aí tem as coisas da casa da gente, claro Mas da minha casa não Então a gente começou a comprar umas coisinhas pra casa Aí eu fui criando esse apego, sabe? Por comprar as coisas Principalmente de cozinha Eu sou louca Por comprar coisa por cozinha E aí tudo que eu fazia Eu queria mostrar amanhã Amanhã fiz tal Pois é isso, minha gente Se deixar eu passo a manhã Toda dia conversando com vocês E não faço as coisas que eu tenho que fazer Ó Vou começar ali na cozinha Vou olhar meus pratinhos Boa noite Pink Obrigado.